Olá pessoal, seja muito bem-vindo para mais este vídeo no canal. Muito prazer, o meu nome é Tony Junior e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês as principais novidades do iOS 13.0. Se você ainda não é inscrito no canal, chega de avoadura, clica nesse botão vermelho e já vai se inscrevendo, compartilhando este vídeo com os amigos e deixando o like para estar ajudando o canal. A principal novidade agora é o modo Dirt. Ao ativar o modo noturno, vários aplicativos e ajustes acabam ficando no modo todo dark, todo preto, tanto telefone quanto ajustes, também aqui nós temos mensagens, vários apps acabam ficando aí no modo noturno, beleza? A segunda novidade é que o Buscar foi modificado agora e foi todo redesenhado. Com isso você tem mais opções para você configurar e compartilhar a sua localização, beleza? Todo o sistema foi redesenhado e alterado, inclusive houveram várias mudanças significativas na parte de ajustes. A acessibilidade agora mudou para cá, direto nos ajustes, onde tem infinitas configurações para vocês realizarem alteração aqui, como voiceover, zoom, lupa, tela e tamanho do texto, movimento, tem infinitas coisas aqui para configurar, inclusive para você conectar um cabo lightning, adaptador lightning USB, para você usar até um mouse no seu iPhone. Para você ativar o modo noturno, também é muito simples, você vai acessar ajustes, central de controle, personalizar, personalizar controles e aqui vai estar a opção para você colocar o modo escuro, tá? É só você clicar no maisinho e adicionar o modo escuro aí, que ele já vai aparecer direto aqui na sua central de controle, ok? Seguindo aqui com mais uma mudança, as imagens de fundo também alteraram, ok? Agora nós temos várias imagens de fundo, tanto no modo dinâmico, tá? Temos aí sete imagens, quanto nas estáticas. Você pode notar que as quatro aqui principais, né, aparecem com duas cores, até para você realizar a alteração, ok? E você definir aí, quando você ativar o modo noturno, automaticamente o wallpaper ele vai mudar e vai aí seguir o modo dark também, ele vai dar uma escurecida. Uma outra mudança bacana também que aconteceu é que agora nós temos o Rappi Touch para você poder ativar aí as opções direto aqui nos atalhos, tá? Muito legal, até porque aqui no caso é o iPhone XR, tá? E agora essa função é uma função que eu usava muito quando eu tinha o iPhone 6S, o 7 Plus, o X e tinha essa função do Force Touch. Agora nós temos o Rappi Touch, que você consegue dar essa pressionada, dessa segurada básica aqui, para você poder, no caso, acessar aí alguns atalhos dentro dos aplicativos. Aproveitando que nós estamos aqui agora também, para você organizar a sua tela de início, você também pode clicar aqui em reorganizar apps, eles vão começar a tremer, tá? E aí você consegue, dessa forma, redesenhar a sua home screen, tá? Você consegue selecionar aí vários apps e movê-los aí para uma próxima home ou deixar ajustado da forma que você quiser. Tem um outro método também, que é muito simples, que é você segurar, toca e segura no aplicativo e depois ele vai começar a tremer. Então são duas formas aí para você estar deixando os ícones tremendo para você organizá-los aí na sua home. Ok? Para parar, ou você aperta OK, ou simplesmente você dá um swipe para cima, ok? E ele também para. Uma outra novidade bacana também agora é o App Photos. Dentro desse aplicativo, ele foi também reorganizado, mostrando agora várias modificações aqui dentro, né? Principalmente aqui na aba Photos, onde você consegue selecionar aqui por dias, meses, anos ou todas as fotos. Uma outra novidade bacana também é que em você acessando ajustes, indo até a opção telefone, você consegue agora setar para silenciar os contatos desconhecidos. Então quando você receber uma chamada com um número oculto, desconhecida, você pode silenciar automaticamente, o iPhone vai reconhecer isso, vai silenciar e vai alterar, mandar essa ligação, certo? Para a opção de voicemail, ok? Então aqui no caso no Voice, ele vai mostrar que é a aba do voicemail e essas ligações serão direcionadas para cá. A App Store agora mudou, aparece agora também a opção para você do Arcade, que é um novo serviço disponibilizado pela Apple. Também nós temos a aba Apps e a aba Games. Não ficou muito claro isso dentro da App Store, né? Até porque nós temos um Arcade e um Games. Não sei porque a Apple fez isso, provavelmente ela pode mudar em um próximo update, a gente ainda não sabe, mas inicialmente está dessa forma. E para você atualizar os seus aplicativos, também tem duas formas, beleza? A primeira é você clicando aqui na sua foto e você vai visualizar os seus aplicativos, você vai dar um swipe aqui para baixo, tá? E aí ele vai já mostrar o update para você realizar. Essa é uma das formas. A segunda forma para fazer, eu acho mais simples. Você vai dar um repitante aqui no aplicativo da App Store e você vai clicar em Updates e rapidamente ele vai direcionar você para essa tela. Pode ser que não apareça nenhum aplicativo aqui para você, lembrando que você tem que dar um swipe de cima para baixo para que ele reconheça, se reflete e atualize os aplicativos que estão pendentes. Uma vez aparecendo aqui na lista para você, você pode clicar um a um em Updates ou Updates aqui em Todos e ele já vai atualizar. Beleza? Então galera, essa foi uma das principais novidades disponibilizadas no iOS 13. Eu vou ainda trazer novos vídeos de dicas e também de alterações que houveram no sistema, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like, compartilhar esse vídeo com os amigos. Um forte abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu! Fui!